Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos aprender como instalar o Packet Tracer e também fazer o cadastro na NetAcad para que você consiga fazer o download da ferramenta. Vamos lá? Bom pessoal, primeiramente o que vocês precisam fazer é acessar o site da NetAcad. Como que eu faço para acessar esse site? Simplesmente digite netacad.com, você vai cair no site e aqui eu tenho a parte de login. Ok? Então se eu clicar em login, você vai cair na página onde você vai fazer o login, obviamente do NetAcad. E caso você não tenha um registro, é só você clicar em registrar-se. E aí o que vai acontecer? Quando você clica aqui em registrar-se, você vai criar a sua conta, pessoal. E é muito tranquilo criar essa conta. É só colocar aqui um nome, um sobrenome, um país que você mora, obviamente, ou uma região, o seu e-mail e uma senha. Tá? Fácil, tranquilo. E aí, registrar, você vai receber um e-mail de confirmação e é só acessar o seu e-mail e confirmar o seu e-mail. Tranquilo? Feito isso, é só voltar aqui para o NetAcad, que você já vai ter feito a sua conta. Ir em login, olha lá. E aqui em login, é só você colocar o e-mail que você fez no seu cadastro. Próximo. Ele vai pedir a senha, você vai colocar a sua senha. E pronto, você vai estar acessando o site do NetAcad. E aqui, pessoal, tem uma coisa muito legal. Além dele disponibilizar para você o Packet Tracer, ó. Então, vou baixar o Packet Tracer, só vir aqui em recursos, baixar o Packet Tracer. Aí aqui, eu escolho a versão que eu quero fazer o download. Então, aqui, ó, Windows de 64 bits. Cliquei, tem para Ubuntu, Mac, tá? Além disso, voltando aqui, agora que nós já fizemos o download da ferramenta, se nós olharmos na nossa página inicial, pessoal, vocês vão encontrar várias coisas. Inclusive, vários cursos relacionados à área de infra, tá? Em especial aqui, ó, cursos relacionados à infraestrutura e automação, programação, cibersegurança, negócios, obviamente, o nosso Packet Tracer e vários outros cursos. O único detalhe é que a maioria desses cursos estão em inglês, tá? Mas, fica maravilha. E a instalação do Packet Tracer, pessoal, ela é bem simples, tá? Eu vou vir aqui, eu vou abrir o meu Windows Explorer. Ela é basicamente avançar, avançar e avançar. Não tem segredo. Então, está terminando aqui de fazer o download, vamos aguardar. Feito o download, só clicar duas vezes na ferramenta Packet Tracer. Tá aqui. Aceitei. E ali, ele vai instalar e fazer todo o processo. Tá? Só clicando em avançar, não tem problema nenhum. Aqui, eu vou cancelar o meu, porque ele já está instalado. E para abrir a ferramenta, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, digitar Packet Tracer. Vai aparecer aqui o aplicativo, Assisco Packet Tracer. Basta você selecionar o aplicativo. Ele vai abrir aqui a ferramenta. E na hora que você abrir a ferramenta, pessoal, tem aqui o login, ó. Você tem que fazer o login. Então, Keep Me Logged. Então, você vai ficar logado na ferramenta por três meses. E aqui, eu vou falar que eu quero logar na ferramenta, utilizando o quê? O Network Academy. Tá aqui, ó. Então, clique aí. Ele vai abrir a tela de login, que é a mesma que nós acabamos de ver no NetAcad. Vocês vão colocar o e-mail de vocês. Avançar. Vão colocar a senha. Feito isso, vocês já vão estar logados na ferramenta e vão poder utilizar todos os recursos que a mesma proporciona. Tá aqui, ó. Feito. No nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos fazer o quê? Eu vou ensinar os recursos básicos aqui, a ferramenta, construindo uma rede de computadores com vocês. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro. E aí, ó. E aí, ó.